Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Vamos comemorar a Páscoa grega, a Páscoa ortodoxa, determinada pelo calendário juliano com atraso de 13 dias em relação ao calendário gregoriano. Por que esta diferença? O périplo anual da Terra em torno do Sol é de 365 dias e um quarto. Portanto, é preciso adicionar um dia de 4 em 4 anos para nos situarmos com a realidade, o famoso 29 de fevereiro. Esse é o calendário de Júlio César, o calendário juliano. Ele só se desvia dois terços de dia em um século. Imagine o trabalho dos astrônomos da antiguidade. Sem telescópio e sem relógio, ao fim de um ano, seus calendários tinham apenas 10 minutos de adiantamento. Entretanto, ao final de 16 séculos, tínhamos acumulado um deslocamento de 10 dias. O Papa Gregório XIII resolveu então eliminar esses 10 dias e, para evitar que este mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar dias bissextos aos anos de fim de século. Este é o calendário gregoriano válido ainda hoje. Nos países de religião ortodoxa, que não estavam sob autoridade do Papa, foram conservados os dias que o Papa tinha eliminado. Portanto, 10 dias de deslocamento e, em seguida, 1700, 1800, 1900, três fins de século, três dias a mais. Hoje, no século XX, 13 dias de deslocamento. A Terra não mudou quanto a seu périplo anual. Se há calendários diferentes, é porque os homens navegam com diferença no tempo. Agora e durante as semanas seguintes, o cometa Hale-Bob mergulha no plano dos planetas e, antes de se afastar, vai passar na frente da constelação de Órion. Órion pôde ser vista no mês de fevereiro às 9 horas da noite no sul. É fácil de ser reconhecida. A cabeça, as duas mãos, os dois pés, a cintura. E esta noite? No sul, Órion não está mais. Para reencontrá-la, é preciso olhar mais para a direita, para o sudoeste. Órion é uma boa referência para se dar conta da viagem da Terra. Em um ano, a Terra deu a volta em torno do Sol. Um círculo completo de 360 graus, um grau por dia. Todos os dias, na mesma hora, vemos um grau mais à esquerda e vemos as estrelas deslizar um grau para a direita. A Terra continua sua viagem. Dois meses se passaram. Para achar Órion, é preciso olhar para a direita, na direção sudoeste. E dentro de dois meses, quando a Terra ainda terá avançado em sua órbita, Órion estará atrás do Sol. É óbvio que não poderemos mais vê-la. Em dois meses, Órion se deslocou para a direita, mas na realidade, Órion não se moveu. Foi a Terra que progrediu em sua viagem em torno do Sol. A passagem do cometa Rayobop nos mostrou que o Sistema Solar não se limita aos planetas. Astros desconhecidos podem surgir a todo momento como novos cometas ou asteroides. São pequenos astros que formam o cinturão de asteroides situado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Como eles se formaram? Há muito tempo, consideramos os asteroides como fragmentos de um planeta que teria sido destruído por uma colisão. Atualmente, achamos que seja preciso retornar ao nascimento do Sistema Solar. Os asteroides teriam os restos de matéria interestelar que não ficam aglomerados para formar planetas e que gravitam em Marte e Júpiter. Bilhões de asteroides circulam em órbitas desordenadas e excêntricas. Eles são um pouco os motoristas do espaço. O risco de se chocar com um cometa é mínimo. Já com um asteroide, é maior. Eles existem em todos os tamanhos. Pequenos meteoritos que se inflamam na atmosfera e se consomem sem alcançar o Sol. Outros, grandes como pedras, que caem na Terra aos milhares, sem que jamais tenha havido vítimas. Um asteroide do tamanho de um prédio caiu em 1908 na Sibéria, destruindo 2 mil quilômetros de florestas. Mas existem outros ainda maiores, do tamanho de uma montanha ou de uma ilha. Radares cada vez mais sofisticados descobrem todos os dias novos asteroides geocruzadores. Asteroides que cruzam a órbita da Terra. O asteroide Gaspra é grande como a ilha de Jersey. Se a Terra entrasse em colisão com um asteroide deste tamanho, toda a vida na Terra seria destruída. No caso de um geocruzador que se dirigisse para um ponto de colisão com a Terra, seria preciso interceptá-lo por um foguete que o faria mudar de percurso. Mas neste momento, não há nada ameaçador nos radares de nossa nave espacial Terra. Os cientistas também se interessam por cometas e asteroides. Várias sondas espaciais vão explorá-los. Os asteroides poderiam nos revelar a origem do Sistema Solar melhor que os planetas. Os planetas se formaram amassando cada vez mais matéria interestelar. Durante bilhões de anos, esta matéria se transformou muito. Ela foi comprimida, aquecida, derretida, eliminada por vulcões. Na Terra, a matéria de origem é, sem parar, deformada e transformada pela atmosfera, pela água, pela erosão. Já os asteroides são intactos, porque aqui não existe atmosfera, nem erosão, nem pressão muito forte. Eles são provavelmente os restos da matéria primitiva do Sistema Solar. Um terreno de exploração ideal para saber um pouco mais sobre as origens da matéria e, portanto, sobre nossas próprias origens, porque nós também somos feitos de matéria. Boa viagem. Até o próximo programa. Todos em órbita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.